Não, em cima, em cima! Que visão de sacerdotal! Eu farei agora perguntas e respostas. A primeira dica vai funcionar como sistema de dicas. A primeira dica será dada para a pessoa que estiver à minha direita, a segunda à esquerda e assim por diante. Se alguém souber, pega a fita que está aqui no meio. Quem tiver com a fita, responde. Ok? Entenderam? Exato. Eu vou dar isso pra frente, mas se ele quiser... ... Primeiro a gente vai fazer a não responde. Depende. A primeira pergunta é uma coisa. Primeira dica. Tenha o objetivo de atalhar seus conhecimentos. E a primeira pergunta é uma coisa. ... ... ... Não é pronta. Sou conhecido pela minha sigla. É bem. É bem.